Olá, gente! Tô aqui cortando as tiras pra fazer o tapete, porque eu já comecei, né? Aí acabou as tiras, olha. Já comecei, tô fazendo o que eu cortei ontem, que mostrei pra vocês, né? Que eu embanhei. Gente, deixei embanhado. Aí eu comecei. Agora faltou tira. Aí eu tô cortando as tiras. Vai ficar lindo. Só vai ser azul e amarelo? Não, mas o retalho não dá não, Luana. É tudo colorido. Tem que ser colorido. Quando terminar o azul e amarelo, já começo. Vou procurar outra cor. Porque eu só faço igual quando tem retalho, mas nunca mais. Faz um ano que eu peguei retalho, aí eu tô trabalhando só com os retalhos que eu tenho. Aí tem que ser assim, colorido. Eu tenho muita malha, mas pouca. Um pouco de uma, um pouco de outra. Não tem muita não, que nem tinha. Quando eu pegava, aí tinha. Assim, os tapetes pra fazerem igual. Preto com cinza, vinho com cinza, vinho com preto. Mas agora já tá aí até a pouco. De cada cor eu tenho um pouco. Quando eu acabar, eu já tenho que procurar outra cor. Vai ficar chique. Vai ficar chique de doer, minhas lindas. Sim. Tá azulada como tá mais pouca a máquina. Tá azulada mais leve porque eu limpei e botei óleo. Ela junta muito, porque eu costuro todo dia, todo dia aí. Aí o pozinho da... Quando a gente vai costurando, vai cair naquele pozinho aqui embaixo. Aí quando ela fica suja, ela fica pesada e com muita zoada. Aí eu limpei, desmontei. Eita, outro dia, Luana, que eu for limpar, mostrar ela. Tô desmontando pra limpar. É, eu achava interessante quando mãe desmontava ela. Eu esqueci, Luana, que eu ia te chamar na hora que eu fui fazer limpeza. Quando eu era piveta, eu achava interessante. Mãe desmontando a máquina, fazendo limpeza. É, que vai juntando ponta de linha, o poda. A gente vai costurando, Luana, e vai soltando o pó lá embaixo, aqui por baixo. Aí ela fica muito suja. Aí eu fico sem limpar. Quando me sinto já ansiosa pra fazer os tapetes, fico sem limpar. Quando foi hoje, eu vi ela com muita zoada, eu digo, não. Hoje eu tenho que limpar ela pra poder costurar. Eu tô terminando de acabar o quarto. Já era pra ter terminado, mas se só estivesse fazendo isso, né? Mas tem outras coisas pra fazer. Ai, ainda não terminei não, viu, gente? Mas hoje eu termino. Aí, gente, os vídeos... Vai passar um tempão eu só mostrando vídeo de tapete. Porque eu tenho muito encomenda de tapete. Tem outras coisas pra mim fazer, mas ainda não encomendaram. A capa de almofada, fronha, colcha. Quando encomenda, faça isso aí. Eu boto de lado os tapetes e vou fazer. Mas encomenda. E por enquanto, agora, tem muito encomenda de tapete. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês que eu finalizei aqui o quarto. Eita. A câmera focou. Finalizei aqui a pintura do quarto. Ó, tá as portas. As portas só semana que vem. Aqui a pintura do quarto. Já terminei. Ah, tô amando o meu azul. Passa uma tranquilidade tão grande, hein? Tá uma bagunça, é uma bagunça. Mas passa uma tranquilidade tão grande esse azul. Uma serenidade. Dormi com os anjos ontem. Com esse azul. Aí, as portas eu vou pintar semana que vem. Se Deus quiser. Aí, já comecei aqui na sala também. Falta terminar. A tinta tá secando. Tá, ainda é muita coisa. Aí, amanhã eu continuo. Se Deus quiser. É, eu vou, eu vou deixar essa partezinha. Mãe tá ali terminando o tapete. Terminou, mãe? Terminou, não. Nada, não vai dar, não, Luana. Pra terminar hoje. Por quê? Mas, olha como a senhora fez coisa, não foi? É, tá faltando bem pouquinho. Se eu não tivesse me empalhado com outras coisas, aí tinha tarde pra terminar. Porque tá faltando bem pouquinho. Tá faltando. E a base de umas oito carreiras. Umas oito carreiras ainda. E a maia vai dar, não foi? Pra terminar? Acho que vai dar. Só azul com azul e amarelo. Acho que vai dar. Pronto, meu jeito. Vou ver se eu termino pelo menos esse pedacinho aqui. Ainda hoje. Que horas são? Vai dar quatro horas já. Aí tá assim. Quando terminar do restante, mostraremos. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ela tá chocando, né, mãe? Essa hora ela tá aí. Aí a mãe vai fazer o quê? E quando ela tá chocando, a gente tem manchoninho pra ela largar o choco, Luana. Porque aqui não dá certo. Deitar ela e ir nesse tempo todo e pior no sol, né? É. Olha, essa gainha aqui pra mim, olha, uma maravilha. De sentar e se balançar. Mãe, a mãe... Não bota alguma, não. Ela fica já chocando pra tirar o cisma. Não dá pra deitar. Faz embora com medo. Não dá pra deitar, por quê? O tempo tá muito quieto pra ela se deitar aqui e se dá certo. A gente perde, né, mãe? E se a gente deitar... O sol tá quase se pondo, minha gente. Olha que coisa... Que beleza. Bota aí, Luana. No cantinho. Olha no pedacinho. Que a gente for levar. Tá, Elisa, aqui. Ela queria ir agora. Não, foi não. Não. Foi não, mãe. Deixou pra ir sábado. Ninguém segura a sua vovó. É, ela tá fazendo uma aqui. Quero fazer esse dado. Eu vou mandar, Luana. Você arrumar, limpar aqui debaixo, pra gente tapar as castanhas. Senão a gente não vê as castanhas. É, com esses espinhos aqui. Com esse mato e esses espinhos, ninguém já está fã, não, Luana. Esse fruto aqui, a gente não come, não, né, mãe? Hã? Não se come, não, né, essa frutinha aqui? Não, isso é a gogoia do mato. Não se come, não. Parece um tomatinho, mas... Isso não é comestível. Não é, não. A gente conhece por gogoia, mas... Mas essa não. Fala em comer, me deu fome. Deu fome aqui. Pronto? Tá pronto o cenário? Ela tá arrumando o cenário, minha gente, aqui. Pra começar o espetáculo. Show da Dona Vera. Começar o show. É. Ela que tá montando aqui o cenário. Tô montando aqui esse cajueiro, porque a madeira do cajueiro é molinha. Não estou testora, mas se eu soltar madeira dura, eu não importava, não. Mas essa madeira aqui é molinha. E o chapéu combinau com o vestido, viu? Olha, Luana, o cajueiro é molinho. É, é uma madeira bem molinha. É, uma madeira bem molinha, Luana. Eu tô ajudando todo ano, Luana, eu desgaiar os cajueiros pra fazer lenha, pra cozinhar. Uhum. Que é boa, né? É boa. E a madeira molinha eu podia desgaiar, né? É. Só tem espinho, na verdade, aqui embaixo. Mandar você arrumar um empato daqui, que é pra eu catar essa cana. Me perguntaram onde desliga, eu não sei não, viu? Me perguntaram onde desliga a senhora, eu não sei não. Ela veio sem essa função. Ela veio sem essa função de ser desligada, viu, gente? Ninguém desliga, não. É. É, verdade. Olha, Luana, que medida. Pronto, agora só falta essa, Luana. É no instante, me limita agora. Pra eu dar o show. É, me diga uma coisa. Acho que não é só eu que eu quero saber, não. Muita gente quer. Qual é o segredo de tanta disposição, hein, mãe? O segredo aqui é o segredo. Amor, saúde e paz. Muito bem. É, saúde, realmente. Amor, saúde e paz. Em primeiro lugar, saúde. E muito amor, viu? O amor fortalece muito. Vocês acreditam que eu amo o próximo. Podem acreditar que eu amo o próximo com a mim mesmo. Tudo que eu desejo. Pra mim, pra gente, pra você, né? Jesus Cristo me conhece. Jesus Cristo sabe que eu não tô mentindo. Pronto, agora... Vou dar o show. Eu ia desganar mais, Luana. Discutar uns preços. Eu tô com fome, mãe. Luana, discutar tem preços. Eu tô com fome, minha gente. Pronto, aí... A gente vai anoitecer aqui. Já quebrou. Não é molinho? Uhum. Ó, Luana. Ó, assim, minha gente. Outra. Quanto mais eu trabalho, quanto eu vou dar vontade. É, se deixar ela anoitece aqui. É. Olha, ó, gente. Ó, gente, olha. Olha, quanto mais eu trabalho, como eu tenho vontade. É o amor. Me mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Olha, eu não vou até ter misturando, hein? Deixa eu perguntar. Que lindo ficou. Marinho vai ficar pra eu limpar. Me enrolar as garrafinhas do gerente. Ai, eu vou até sentar. Ah, gente, vocês... Acredita, quanto mais eu trabalho, como eu tenho vontade. Olha. É o amor que mexe com a minha cabeça e que me deixa assim. Não sei se esse som vai sair, ó. Estão ligado um som ali. É, acho que não sai, não. Vai fazer aqui não, né? É melhor eu subir lá. Porque aqui tá muito baixo. Eita, mãe. Melu, aqui tá baixo. Deixa eu subir lá. Ai, Jesus. Eu deixei que eu ia cantar pra vocês. É aquela. Como é grande o meu amor por você. Mas eu deixei a cópia lá e eu não sei cantar sem... Só sei olhando. Aí eu vou procurar outra pra cantar pra vocês. Depois que eu subir eu vou pensar, viu? Hoje eu acordei-me com saudade de vocês. Vejei aquela foto que vocês me ofertou. Sentei naquele banco da pracinha só porque... Foi lá que começou o nosso amor. Senti que os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão. Ficaram tão tristônio que até emudeceram Aí então eu fiz esta canção A mesma praça, o mesmo banco A mesma flor do meu bom jardim Tudo é igual, mas eu tô triste Porque não tenho vocês perto de mim Olha, gente linda Vocês são donas do meu coração Esse é o vídeo de hoje É pra curtir bem, 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 bem E dê aquela curtidinha Dê o like E amo vocês de coração E muito obrigado pelos meus inscritos E pelos que estão chegando Tô amando de coração O Pai Eterno, a Sagrada Família Vai dar o dobro a vocês Disso eu tenho certeza, viu Tchau, minhas lindas Um beijo pra todos De coração, viu De coração, ué Jesus me conhece Que eu sou fiel Meu coração é grande Como é grande o meu amor por vocês Tchau, tchau, minhas lindinhas Tchau, minhas lindinhas Uhul, uhul Uhul, uhul, uhul Tchau, 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 tchau Amém.